Hoje dia 10 de março de 2023, sexta-feira Estamos participando hoje aqui de um dia de campo, uma área demonstrativa Para a gente mostrar o plantio mecanizado de manivas de mandioca Com aquela plantadeira acoplada ao trator Fazer uma pequena demonstração, estamos aqui reunindo alguns produtores Algumas instituições, Banco do Nordeste, Sindicato dos Trabalhadores Rurais A Imatéria do Estado de Sergipe, que é Indagro Estamos aqui na propriedade do Sr. Zé de Rubens Aqui na comunidade do povoado Genipapo Município de Lagarto, Sergipe Um dia bacana, um dia prático E estamos aqui compartilhando experiência Entre os amigos, produtores, parceiros, instituições E esse evento, ele contempla algumas ações que estão sendo desenvolvidas aqui no município Através do PRODETER O PRODETER que é o Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste Que permite que as instituições, os produtores Reformem comitês, comitês municipais e territoriais E aí definem uma atividade agrícola ou pecuária específica E trabalham as dificuldades, as possibilidades, melhorias Nesse caso aqui a gente está trabalhando a atividade da mandioca E essa ação hoje, dia de campo É a questão da difusão da tecnologia do plantio mecanizado Que é pouco conhecida aqui ainda na nossa região Vejam aí vocês aí a máquina Andando aí Vou ver se consigo mostrar direitinho Vejam aí vocês, ó O operador vai inserindo A mandioca Mandioca não A maniva Ali O pequeno buraco ali, ó Aí é o que? Insere aqui a maniva, né? Insere a maniva aí nessa parte E à medida que o trator vai andando Vai cortando e plantando, né? Aí a gente vai deixar o olho dela pra lá Aí a gente coloca em primeira ponta Certo Entendi Então indo A posição da maniva é uma E voltando é outra Tá aí Compartilhando aí com vocês Amigos e amigas aí do canal Essa prática aqui Pequena demonstração Do plantio mecanizado Da maniva da mandioca Fica aí esse registro aí Participando aqui Desse evento Desse evento E é isso E automaticamente fica um plantio mais padronizado, né? Fácil de manejo E consequentemente E consequentemente Termina Aumentando assim a possibilidade de lucro do produtor Fica aí Fica aí esse pequeno registro aí Compartilhando aí com todos Se você gostou desse conteúdo Compartilha aí pra Outras pessoas Principalmente produtores De mandioca Nesse nosso caso de hoje Vamos ficando por aqui Deixando A todos Aquele nosso forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo nosso vídeo Se Deus quiser Que vamos em frente Meus amigos Sempre Sempre Tchau Tchau